Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra começar mais um vídeo. Mano, eu peço a todos vocês que estão assistindo agora que deixem o joinha no vídeo, beleza? Deixem o joinha aí, mano, pra ajudar o vídeo, na recomendação do vídeo e muito mais, beleza? Se inscreva aqui também no canal, se você ainda não for inscrito. Eu quero bater 2 milhões logo, mano, então ajudem aí. Se todo mundo que estiver assistindo agora, se inscrever, mano, a gente consegue bater esses 2 milhões logo, logo, beleza? E, galera, é o seguinte, mano. Lá no meu Instagram, arroba aí a ETJ, eu estou mostrando vários códigos de GIFT Card. Pra quem pegar, pegou, entendeu? Então se você quer essa oportunidade de ganhar um GIFT Card, mano, corre lá no meu Instagram, beleza? Corre lá no meu Instagram e me siga, mano, me siga, arroba aí a ETJ, beleza? E as outras redes sociais também vão estar na descrição, me siga lá também que é muito importante, beleza? Conto com todos vocês, é nóis e simbora pro vídeo. Se fosse matar a mata, eu ia parar a gravação na hora aqui. Eu sou o rei no mata-mata, patrão. Eu, hein? Patrão. Tô com a arma personalizada, Lucão. Quê? Deixa a arma personalizada. Receitas mais coletáveis. O que eu tenho é estar com uma pistola dourada. Você também. Olha os caras lá embaixo. Eu sou o Lu. Olha os caras lá. O seu revólver lá. Não, era... O que foi? Um vídeo que o pessoal da linha nunca pedindo. Fiz, fiz, fiz. Como que é que tem que fazer isso, véi? Ué? Caraca. Eita, caralho. Ah, não tem como fugir, mano. Não tem como fugir. Não tem como fugir, não tem como fugir. Não tem como fugir, véi. É, véi. Na moral, véi. Agora de mira assim, sou bom depois de novo. Hum? É pra namorar... Oh, crazy. Porra, tu. É pra namorar... É pra namorar... É pra namorar... Pega de um lado aí, ó. Ah, o Ju, boa. Foda, né, véi? Não tô aí, né? Eu levei, eu levei, ó. Eu levei, não levei, não. Cadê? O Alice não caiu, não? Não. Ah, velho. Para, véi. Que lagado. Nossa, eu levei você bonitamente. Pra ele, você deve ter levado. Na moral, tá gravando, tá gravado. Tá gravando, tá gravado. Na moral mesmo. Na moral, véi. Ah, velho. Ah, moleque lixo. Aí, levei de novo, Alisson. Nem tchum. Não tem como não, cara. Que como fugir é tudo. Nem tchum, nem tchum. Não, relou no mim, mas eu consegui ficar parado. Caralho, que viagem é essa? Ah, velho. Ah, tchum. Ah, tchum. Não, não, velho. Ah, velho. Vai te ferrar, velho. Ah, tchum. Vai te ferrar, velho. Ai, tchum. Vai atirar no seu. Ai, tá de sacanagem comigo. É, tá igual aquele outro, né, tchum. Aí, tchum. Aí, tchum. Aí, tchum. Aí, tchum. Aí, tchum. Tá igual tchum. Aí, tchum. Pera aí, deixa eu te matar aí. Tô vendo essa marcação aí, hein, tchum. 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 Ah, ele veio de 2, velho. É, se não tivesse ido, você estaria no chão agora. Tchum. 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 Não. Mano, o Alex tá lá. Tchum. Vai de nada, ô. Vai de nada, ô, viado. O que que tá acontecendo com o Alex ali? Não, já veio de 2. Olha aí. De novo, ele tava caindo ali, ó. Quem tá vendo nada? Já era aqui, ó. Não, velho. Tchum. Eu falo. E o Alex? Hacker. Não. Tem o Eric pra eles também. O nome disso é hacker. O nome disso é hacker, né? Tchum. Tchum. As ideias, velho. Hacker.com o nome disso, pelo amor de Deus, mano. Ah, eu só pego a curva pra comer mais rápido o lanche. Calma. Tchum. Tchum, pelo amor de Deus, mano. Tchum, tá no meu time, Geri? Não, não, velho. Foi? Ah tá. Glória a Deus. O Ars, será que eles conseguem me pegar aqui? Só falta o Chapax? Bate no carro só, velho. Ah, ele vai derrubar você porque o carro vai te... Será? Não, mas vai pra direita pra ele. Vai na outra pra ele. Vai na outra? Eita! Olha ele ali, ó. Já tá vindo. Tem pistola? Tem. Tem. Tá fazendo um bagulho, né? Nessa daí, ó. Eu matei o Duke na pistola, que parou o carro aqui e soltei a pistola. Não! Como assim, soltava? Soltei a pistola ali, que dia mesmo. Eita! Mais um, mais um. Mais um pavalo aí, ó. Correu isso aí de medo, hein? Correu, você viu? Você acha que eu vou flicar, fi? Tá brincando, hein? Ai, não mandei... Não era pra subir não, cara. É pra ficar gachado, mano. Que bug é esse? Pra mim, você tava lá embaixo. Que isso, cara? Cai, velho. Que isso, velho? Ele não morreu? Não. O cara tá tirando onda ali, hein, velho. Tá brincando, velho. Agora vai te pegar. Aí, ó. Vai, velho, vai, vai, vai! Aff! Eita porra de novo! Vai bugar lá embaixo, quer ver? Vai! Falei! Fica assim! 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 Meu carro tá pegando fogo! Não! Ah, tá não, tá não! Eu não consigo andar com o carro! Demora pra subir, velho! Vai, moleque lixo! Eu não consigo andar com o carro, o meu carro vai explodir. Aí, na hora que eu fico com o meu lanche, eu... Ah, você matei três, parceiro. Que isso, ó. Me dá um pouco de paciência. Faz palma pra ele aí. Dá um pouco de paciência só, me dá só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. O pessoal tá estralando, né? Estralando, fica pensando aí. Que isso? Pelo amor de Deus, mano. Ai, meu Deus, eu tenho que me afastar, eu tenho que me afastar. Tem que, eu tenho que, eu tenho que me afastar, velho. Faltam 20 inscritos, Cadelo. Cadelo? Me afastaram, vamos lá. Cando, Thiago. Adelo, ganelo, 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 ganelo. Não quer ligar? Liga o botãozinho atrás dele e tal. Isso é um bichinho mesmo, hein, doido. Acho que eu vou instalar MTA, é da hora? Nada, nada. Tchau, poca. MTA é da hora? Qual é, doidão? Tô falando pra você que nada, mano. Tô falando que nada, você tá... Eu já achei umas gameplays, então é pique o roleplay, não é? É. Não, não tem o roleplay que eu tinha porrido igual a hoje. Valeu, Bernard Leão, muito obrigado pelas luminárias, mano. Tem que instalar alguma coisa pra poder entrar lá. Tem que instalar o MTA. Tem que instalar o MTA. Tem que instalar o MTA. Tensão grosso, hein. Nossa. Vai lá fazer programação, pelo amor de Deus. O quê? Caraca, Bernard Leão, muito obrigado, mano. Eu fiz. Do GTA. Valeu, Iago. Ah, quer me liberar aí? Pô, eu faço. Oxi, tchau. Porra, Roberto. Eu voto aí, ô TJ. E aí? O quê? Eu liberaria. Liberar o Eric pra ele ir lá poder arrumar o servidor. É, mas não é só... Ele falou que tá tudo arrumado. Uai. É, tem pouquinha coisa, tem pouquinha coisa. Só pra gente poder abrir live depois de novo. Programar minha pingola e ficar alterando só as cores ali. Por mim ele pode ir, mano. Por mim. Tchau. Por mim também. Depende também. Mas se você quiser pra jogar... Por mim ele pode ir faz tempo. Mas se você quiser pra jogar, ele tá de boa. Nossa, já me derrubou. Vai se ferrar, velho. Ah, vai se ferrar. É nóis, TJ. Só você não, velho. Eita, Alisson, para, mano. Foi eu? Gilvan, Gilvan. Gilvan, peste. Não vai se... Coisa que é zoa. O meu espanhol aqui. Caralho, Gilvan fez a rampa aqui. Quem é Gilvan? Rapaz, tá pegando fogo. Gilvan, peste. Gilvan, peste. Cabra da peste. Explosão, chacabão. Tá doido. Não vai falar nada não, Eric? Não vai falar nada não, Eric? Não vai falar nada não. É exatamente o pé, rapaz. Nossa. Tomou na nuca. Só o barulhinho. Ah, olha o TG aqui em cima, velho. Atira com a pistola! Atira com a pistola! Atira com a pistola! Já morreu. Ué, pra mim ele tava todo retardado. Pra mim ele tava... Sobe no container! Sobe no container! Sobe no container! Sobe no container! Calma, porra! Vai! Ah. Boa, 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 boa! E o Chapa aqui sapeca na pistola! Só peca na pistola Só peca na pistola Ah, crazy, na moral, crazy Na moral, o cara tá de esnapa De frente a frente com o cara, mano Valeu, Bernardo de Leão Tá fortalecendo aí, mano Caraca, mandou até uma bomba, mano Mandou até uma porçãozinha aí, ó Potion, Potion Muito obrigado, mandou os likes Tá em primeiro lugar, hein, Bernardo de Leão Agora você foi pra primeiro lugar, mano Ricardo tá em segundo Ítalo Kaon tá em terceiro Nas questões dos diamantes Valeu aí, rapaziada É nóis, mano Todo mundo que fortalece a live aí É nóis Pode crer, mano Pode crer, pode crer Na moral, na moral, se não levar dois, agora no mínimo eu desligo o jogo aqui Vixi A gente também tem pistola, mano Sabia disso? Sim Olha o pintado, velho Ele sempre vem de carniça pro meu lado Obrigado, velho Obrigado, Crazy Levei um, não levei não? Bateu, bateu, bateu Levei um, ah, levei esse otário aí, ó Só porque ele riu da minha cara na hora que eu falei que ia levar dois Quem? Matou ele no tiro do meu personagem aqui, meu amigo aqui? Não Matei no... Amassou Sabe Lenão? Sabe Lenão? Eu tô falando que tem jogador Pois é, mano Amassou Matei ele porque ele me matou duas vezes já, mano Levei mais um Não, eu tô falando do Alisson ali, meu parceiro Tô falando do Alisson Cara, eu atirei, mas tem rei Tem mais gente ali em cima, gente? Pelo amor de Deus, esse cara não morre não Eita, caralho Fica aí, fica aí, Chapak Fica aí Toma, toma, lixo Tem de me matar aí na pistolinha ou lixo? É, vai dar pra mim, ó, Chapak Lixo Eu vou de lixo Cadê o lixo? O Chapak está ali Ele que está ali em cima ali, o negócio? Ah, da basezinha ali do... Eu tô vivo, eu não tô morrendo É, onde é que o Chapak está? Em cima da basezinha... Eita, caralho Virei mortal Prega bala na coisa, Chapak O que? Na pistola Olha aí, Fred Ele segura o container Ele tá na balsazinha que tá de perto pra baixo Morto do Fálado Toma, olha, olha Olha lá, olha Ele tá de pistola Se ele estiver de sniper E matava Sai, larga Mas a gente não pode usar a pistola, a gente? Eu acho que pode O Duque tá abusando O Duque? O Duque tá abusando Pode sair do carro também Pra tirar a pistola aí? Pode? É isso mesmo? Pode sair do carro? Lógico Onde você tá? Tá todo bugado Não, não é bugado Você queria subir em cima do container Eu esqueci que eu não tinha Eu tô tentando ir lá de carro, viado Aí, ó Pode sair do carro Saiu do carro e me matou Beleza Não, o Eric se matou Não, tá tudo aí? Então, ele mesmo, né? Não, mas ele fez isso O Eric fez isso Ali não era pra você Filhão Se o jogo me jogou ali, irmão Não tem o que fazer Ué, mas se eu posso sair do carro O que eu posso fazer? É Não, é isso que a gente tá falando Pode ir no ponte Se vocês podem sair do carro Eu posso entrar no carro Acabou, né? É verdade Pistolation É o nome dele Por isso que eu perguntei Eu perguntei e nem usei ainda Eu falei, a gente pode usar a pistola? Aí o Eric falou, acho que sim Porque o Duque tava usando Aí eu falei, ó, beleza Aí eu continuei tentando ir lá com o carro, entendeu? Eu tava tentando pular a rampa aí pro carro Mas os caras Os caras saíram do carro E se apecaram o tiro no cara, meu irmão Agora, se eu for parar ali, mano Não foi por culpa minha Aí sim, porque o jogo não foi por culpa minha Eu não morri Eu não vou jogar com o cima de mim, não, velho É, ó Sim, é Tá ligado? O Chaparro que tá aparecendo O João Pedro, amigo meu, falando Não é, parça Eu odeio quando o cara vem me culpar do bagulho Ai, ai Chupa, seu corno Nossa Te matei não, o Chaparro? Não Ah, caiu o Chaparro caiu, velho Ah, vira, 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 vira Eu já acertei não Acertei, Chaparro? Ah, agora eu morro Eu saí do carro e bufei Morri Cadê o TG, velho? Atrás, vai, Jato Atrás, Jato Pega a couve, o TG Ele Ah TG, como é isso? Foi Pegaram alguma coisa Ah Caralho Caralho Caralho, TG Sobe, TG Sobe, vai pistola agora O TG matou, expulsa ele aí Não, não tu vi não, ó Não dá não Que merda, meu Que moleque do caçamba O TG vai ter que matar, mano O que é que o TG aconteceu? O que é que o TG aconteceu? O que é que o TG tá ali em cima Ele tá do seu lado aí Só que ele não consegue fazer Ele só tá ali O que é que ele só tá ali? O que é que vai dar? Só não basta acertar ele, hein, Lucão O TG aí, ó Cuidado Vai Ah, não sei o que vai ter que esperar acabar Nossa, como que ele não morre, velho Né? Usa lanche, Lucão Lancha? Lanche Pra esperar sua vida Não, nem esquenta com o TG, velho Ele tá aí do lado Não, nem esquenta com o TG pra aqui Borrou, moleque Agora só falta o TG? Ele tá aí do lado, não adianta Ele vai fazer nada Ah, deixa acabar o tempo, então Deixa passar, deixa passar quatro minutos, hein Aqui, ó Ó, ó Não dá pra pular, não dá pra fazer nada Ele já se jogou Ó, véi, ó, véi, ó Ganhamos Que bala Que bala Mara 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 Pra vocês